Música Hei hei amigos, aqui foi o Lugdenote, trazer mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Plants vs Zombies Guardian Warfare 2 E hoje estou aqui com o Authentic Games, é Authentic? E aí Lugdenote, beleza cara? Beleza, galera a gente tá de zumbi pra iniciar e eu vou de paleontólogo que já está especialista, e você Authentic? Mano, eu tô de tenista, velho Tenista? O meu tenista, ele também tá especialista, velho Boa, então vamos caçar aqui, porque... Eu tô tão viciado nesse jogo, que eu já peguei mestre com umas 4 classes, velho E pra chegar mestre, Tete, fala aí, o que tem que fazer? Quantas vezes tem que chegar no nível 10? Tem que meio que resetar o personagem umas 5 vezes, eu acho, galera 5 vezes, né? E pra chegar especialista, que é onde eu tô, eu tive que resetar uma vez, que é onde chega no nível 10, e daí você reseta pra especialista Pra chegar mestre, 5 vezes resetados, é muito reset 5 ou 6, mas é complicado, mano Só que o bom de você ir resetando, é que você vai ganhando novos poderes Eu tô de cabra A rosa... A rosa tá tão nerfada, meu, que eu não tô nem tão preocupado quando eu caio de frente com ela Nossa, Godenot, tô lutando contra um citrinador aqui, velho Eu tava me curando aqui, mas eu tô indo aí Tô indo aí Nossa, o cara me salvou, velho Tô indo aí, eu só... Você tá jogando de que mesmo? Eu tô de paleontólogo, que é um cientista, tipo, de fogo Consegue me curar, mano? Eu tô com pouca vida Tô indo aí Tem, tipo, duas rosas... Três rosas... Mano, a galera voltou a jogar de rosa? Parece que sim, hein Tem três rosas Ai! Cheguei da melhor forma aí, ó Viu o tanto de planta que tinha ali, velho? Meu, uma ervilha jogou um... O cara... Oxe, o cara é um soldado e conseguiu me reviver rápido? Ah, não, não, é um cientista Tá Jogamos as bombas aqui Cadê você? Ah, tem um monte de planta Tô chegando, hein? Ah, coisa louca Cheio de planta ali, ó A rosa! Duas rosas ali em cima É, então, eu tô indo lá em cima também Calma Só que tem muita planta junta, velho Nossa, um... Um... Como fala? Um super-herói de raio é muito bom agora aqui, hein, velho Uma rosa... Nossa, tem uma rosa ali que tá com... Como que é o último nível? Só que eu tava vendo sobre o pessoal... A galera que solta raio Ele dá mais dano quando pega em outra... Tipo assim, eu e você tamo junto Só que eu atirei em você Mas pega em mim, mano Eu tomo mais dano que você, velho Sério? Do caso do choque Sabia disso não Acabei de matar um cara totalmente sem querer aqui Nossa, eu matei um cara e nem ganhei a assistência Aí, Zoderote Tem uma ervilha atrás de você, velho Esse trinador me congelou Olha que legal Tem aquele carinha do computador Você viu, velho? Vi Tem aquele... Ai, vai morrer Tô me curando aqui, meu Nossa Nossa, que crítico A gente tá ganhando pelo menos A gente tá... Tá na frente Não, não, não Ô, ervilha... Nossa, ou ervilha de negócio Nossa, ou ervilha é bichinho chato, hein Os cara mata Aí comemora, né? Só que nessa comemoração que fazem Eles vão pra outro mundo, mano Vai com... Fica parado dançando, né? É, vê o cara e dá uma chumbada nele, mano Não tem essa, tá ligado? Tipo, quer comemorar? Nossa, massacrei uma ervilha que tava parada, velho Olha você ali, ó Cadê você? Ah, não O cara jogou uma bola de vida aqui Vai Sabia dessa bola de vida, não É... Ao invés de ter aquelas bombinhas Ele tem a bolinha de vida Ah, e aquela ervilha... Tóxica Tóxica Ela é forte, mano Nossa A manteigona me explodiu Cuidado, cuidado Tem um milho e tem uma laranja Um citrinador aqui, ó Esse citrinador eu vou tentar eliminar agora Tem um cientista que tá atrapalhando muito legal Que é o Sanchompa Alguma coisa assim Eu vou perseguir esse treinador, mano Vai, vai atrás Nossa Tem um encontrão aqui no milho Eu tô indo atrás de você, aí Não, 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 não Ó esse cara... Aí, matei Uh, caraca, eu persegui o cara, Godenor Ai Anos, velho Tá vindo pelas costas aí, viu? Um coronel milho E uma ervilha Uma ervilha tóxica Não, vai, 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 caramba Caraca, tá uma confusão aqui, mano Ai, morri Trocar de personagem um pouco Eu vou de zumbinho Cadê? Zumbinho Ué, ganhamos? Nossa Foi rápido essa partida, hein? Nossa, rapidinho Eu ia trocar, mas tudo bem Eu joguei mais na assistência Com o cientista Então Eu acho que eu Eu não matei tanto nessa daqui, velho É, eu fiquei ali, olha lá Olha lá Tá vendo esse cientista do computador, velho? Ele é Ele é É, tipo, diferente Diferente, né? Eu vi ele Nossa O cara ali com 25 resets, galera Nossa, é muito reset É muito reset Mas é o seguinte, galera Agora a gente vai esperar esses 30 segundos Pra próxima partida E vai de planta E depois eu vou abrir uma cartinha Um pacotinho de figurinha de 75 mil Então até logo Beleza, galera Voltamos aqui pra mais uma partida E agora estamos de planta E eu estou indo de coronel milho Acho que é autêntico também, né? Autêntico Também, mano Bora, vamos que vamos Vamos lá, mano Vamos pipocar esses inimigos, né? Vamos causar aqui, ó Já tem um aqui Tem um OnStar desse meu lado aqui, ó Eu tô indo aqui já pra base deles aqui, ó Tô dando a volta aqui por baixo Ó, tem um super-herói e um OnStar, Godenote Tô vendo aqui Tô indo aí, tô indo aí Apesar que Tem um outro milho aí, viu? Nossa, ferrou, ferrou, mano Esse milho que você tá Aquele milho de fogo, né? Não, é o milho normal É o normal também Eu tenho um pipocando Ó, esse tem um super-herói com 17 vidas, Godenote Se você encontrar um super-herói de raio Pode atirar que você mata ele muito rápido, velho Um cientista Me derrubou aquele espinho, sabe? Do porco-espinho Ah, o porco-espinha, né? O porco-espinha é chato E agora, mano O pessoal para de jogar de rosa E começa a jogar de cientista, né? Logo menos, né? O cientista começa todo mundo a jogar de outra coisa, né? Plantas versus cientistas, né, mano? É um absurdo, mano Ainda sou revoltado com soldado de gelo, hein, mano? Ele já foi melhor Já foi melhor Infelizmente, não Não é massa Nossa, fiz o herói ver estrelas agora Aí, ferrou Mano, quando você vê um cientista, Godenote Sempre foca ele, velho É sério Caraca, o que aconteceu aqui, meu? Acho que eu vou morrer Apareceu o... Matei um cientista Não, tô vivo ainda Nossa, do nada Surgiu um cientista atrás de mim, velho Transformaram o cara de uma cabra Bem na hora que eu morri Aí fica uma cabra assim na imagem Cabra sendo bombardeada Nossa, mano Ai, caramba Tem muito soldado Tudo ali junto, velho Eu vou mudar um pouco Eu vou te agir de ervilha Ah, não, ferrou Tô indo aí, tô chegando ao Tetix Me ajuda, me ajuda, velho Tem ninguém, não Ali na frente tem pra caramba, eu acho ainda Eu tava dando uns pulos bem alto e não vi, não Ali, ali tem um herói É, eu tô vendo ele Ah, tem um herói e um soldado Eita, o cientista, atrás de você Ah, me matou, vai Caraca, tem três, dois milho e uma ervilha matando o cara Peraí, peraí Eu ia te salvar, mas eu ia jogar a batata Não, então, não Ah, o cara é mestre, Koukou Eu não entendo, tipo assim, velho Por exemplo, ainda tem classe que As que eu sou mestre Que ainda dá pra jogar Mas você continuar jogando, você não upa com ele, velho Então não tem, tipo Você automaticamente para de jogar depois de um tempo Você tem ideia O server que a gente joga é tão lagado Que um cara me reviveu Mas não apareceu que reviveu E resetou, tá ligado? É um absurdo de lag Nossa, o cara foi me teletransportar Ai, caramba, foi Tô chegando aí Nossa, tá lotado aí, meu Ah, tem dois já Ai, tá vindo Joguei minha batatona lá pra cima Nossa Pô, a gente ervilha dá bastante dano, pô Tá, dá Eu sempre consegui jogar com ele Mano, tá indo muito zumbi junto, vai Tá, eles estão espertos Estão jogando todos juntos Então eles estão com uma tática muito boa Que é que vence, né, meu Tá, eu vou com essa ervilha Ah, não tem ervilha Eu vou já matar dois Vou reviver um aqui Ah, perro Tô mandando um choque Vou morrer Morrer Não sei onde você morreu Caraca, pra você ter ideia Eu tô tão lagado, Godonaut Que eu tava revivendo alguém Daí eu morri Continuo revivendo O cara nasceu, mano É isso que eu falei pra você O cara me reviveu Mas eu não nasci Carregou a barrinha É tão gostoso que você upa de level, né Faz uma coloração Ah, finalmente Sente, né, finalmente, cara Finalmente, cara Consegui É sensação de trabalho bem feito, né, mano Aham Poxa, não estourou minha batatona Essa daqui não é nossa, não Vou descer treinadora um pouco Eu nem jogo tanto com ele Matei um super-herói no ar, velho Eu tava vindo na minha direção, mano Tô indo aí, tô indo aí Ó, tem o outro indo aí na sua direção Salva, 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 salva Congela, 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 congela Faleceu Tá Nossa, mano Tinha engenheiro Tinha tudo junto no mesmo lugar, velho Você vai morrer aí, hein, Godonaut Não dá pra ganhar, dá pra ganhar, velho Ah, eu tentei congelar Mas tinha muitos ali Nossa, olha lá, tá empatado Caraca Ganhamos Quanto? Ganhamos? Nossa, por uma, velho Eu não consegui ver porque eu tinha morrido ali Eu tinha explodido Nossa, velho Foi 50-49, olha isso Nossa, sério A gente ganhou ainda Achei que a gente ia perder Mano, achei também que ia perder, velho Nossa, foi muito Ué, cadê Cadê o Atletics ali? Olha o cara ali que tem 300 resets ali Levou foi tudo, velho Deixa eu abrir o pacote de figurinha aqui, então Vamos ver o que vai vir aqui de personagem Olha, veio um soldado, mas qual soldado? Deixa eu ver Soldado Florestal Ah, eu tenho ele, mano É bom? Ele dá dano É tipo classe tóxica, sabe, mano? Ele atira e dá dano Ainda durante um tempo Nossa, ele tem uma armadilha no pé Mas é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu A gente vai ficando por aqui Um grande abraço do Godenote Até a próxima E falou! Tchau!